Eu adoro vir aqui na Dixon, gente, porque quando a gente fala em reabilitação auditiva, a gente tem que falar de qualidade, a gente tem que falar de tecnologia, a gente tem que falar de confiança, mas principalmente de uma boa equipe, aquela equipe que vai te deixar absolutamente segura se você tiver um problema de audição. E se você não tiver, olha, vale a pena sempre a gente consultar o otorrino. Pois então, eu estou aqui na Dixon com a Michelle e o Wilson, que vieram visitar mais uma vez, trazendo de novo mais treinamento para a equipe. Coisa boa, né? Tudo bem? Tudo bem, sim, coisa boa. A Dixon, ela trabalha com uma excelência em serviço, em atendimento, né? E hoje nós estamos aqui para reforçar o treinamento do Lyric, que é um produto exclusivo da FUNAC, da Dixon, aqui no estado de Santa Catarina, que é um aparelho auditivo de uso prolongado, um aparelho que a gente adapta dentro do canal auditivo, ele fica dias lá sem tirar da orelha, né? O paciente pode tomar banho, praticar esportes, vida normal, é o único aparelho que a gente fala. Ele muda a sua audição sem mudar a forma como você vive. Olha, às vezes a gente fica pensando assim, mas como pode tanta tecnologia, né, Wilson? Para você, é um prazer também, né? Trabalhar com uma marca assim, tão sólida, de tanta confiabilidade do receptor, né? Sim. O Lyric é uma novidade. A FUNAC é líder de mercado mundial na venda de aparelhos auditivos, aqui no Brasil também, e aqui em Santa Catarina também, com a Dixon. E o Lyric era o que 100% dos usuários de aparelhos auditivos gostariam de ter. É um produto que a pessoa usa 24 horas por dia, não tira para tomar banho, dorme com ele, não precisa trocar pilha. Então, todos os usuários, e além de tudo isso, ele realmente é invisível. Esse é um produto que a pessoa usa de tempo prolongado. Então, comercialmente, é excelente. Só nós temos esse produto, a FUNAC tem a patente desse produto. Então, a gente vende muito bem esse produto e, principalmente, o paciente fica muito bem adaptado e quem usa o Lyric realmente adora o produto. Então, aqui nós estamos, mais uma vez, fazendo um treinamento, né? Treinando a equipe para que a equipe possa adaptar cada vez melhor esse produto. E o Nildo, fora? O Nildo, sim. O Nildo é um fonoaudiólogo, um super fonoaudiólogo, uma pessoa especial, um empresário e fonoaudiólogo, mas ele já teve treinamento com a gente agora na parte da manhã e ele gosta muito desse produto e a gente está sempre dando o maior apoio possível. Eu sei porque, gente, eu desconheço uma pessoa que seja tão dedicada e tão cachias com a equipe, né? Ele é dedicado, ele é apaixonado pelo que ele faz e eu acho que isso ele transmite para a equipe de uma forma, assim, com muita responsabilidade, mas com paixão. Porque os pacientes, eles chegam aqui na Digson, que é um centro de reabilitação auditiva, e eles se sentem em casa. A gente tem depoimentos maravilhosos, assim, a gente sai por aí e escuta, e fala, que legal, fui lá, vi. Poxa, é aquilo mesmo que você fala. Mas o Lyric, gente, é o aparelho, como o Wilson falou, que todo mundo quer, né? E dia 5 nós vamos ter um evento? Isso, nós estamos aqui justamente, né, treinando os profissionais, porque dia 5 nós vamos ter um evento exclusivo do Lyric. Então, todos os interessados podem entrar em contato com a Digson, no 0800, que é 0800 052 9191, e agendar um atendimento. Nesse dia, o que vai acontecer? Nós vamos ter um grupo de especialistas nesse produto, apresentando o Lyric, o paciente vai ter a oportunidade de escutar como que é um aparelho auditivo e como que o Lyric funciona. Então, não perca, ligue para cá e a gente só consulta. Ai, que bacana! Isso é aberto ao público sem custo nenhum, Wilson? Sem custo nenhum. O público pode, inclusive, testar aqui na loja, fazer um teste do produto e caso ele queira fazer um teste prolongado em casa, ele faz esse teste e tem um custo pequeno caso ele não adquira o produto. Não tem nem o que falar, né, gente? Tem que vir. Se você já usa algum aparelho auditivo e que não seja da marca FUNAC e que não seja o Lyric, venha fazer esse teste, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa se liberta, eu acho que é uma libertação o Lyric, não é? Eu sinto isso, não uso, mas acho que se um dia eu precisar, vai ser esse. Eu acho que vale a pena. A pessoa, na verdade, é uma oportunidade para a pessoa vir aqui, né, testar, conhecer um pouquinho mais sobre o produto e você mesmo verificar se o Lyric é a solução ideal para você. É assim que a Digson trabalha, né, então, na verdade, a FUNAC tem um portfólio extenso de produto, né, com certeza nós temos a melhor solução para você. A data é 5 de outubro, mas você tem que ligar aqui na Digson e agendar um horário, claro, para não causar um tumulto, para você não ter que ficar esperando, enfim, tudo organizadamente. Você, então, está convidado. Ou se você conhece alguém, né, a gente sempre conhece alguém da família, né, principalmente que sabe que usa um aparelho, que tem aquela certa resistência, gente, venha fazer o teste do Lyric. Como vocês estão vendo aí nas imagens, o Lyric é tudo de bom e é o carro-chefe da FUNAC. O Lyric é como se fosse uma lente de contato para os seus ouvidos. Esteja conosco no dia 5 do 10. O endereço é na rua Anitta Garibaldi, 164.